Bom dia, bom dia, é, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bu, quando você vai começar o projeto da motinho? Bu, quando você vai pintar a motinho? Bu, que cor que vai ser a motinho? Bu, aonde você comprou essa motinho? Bu, você gosta de andar na motinho? Bu, eu quero uma motinho dessa! Eu vou desmontar essa motinho porque eu vou levar pro meu amigo pra poder pintar. Vai ficar muito louca. Então já faz o seguinte, mano, deixa o like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, fala aí, Bu. Se inscreve no canal, mano, vai aqui embaixo, se inscreve aí. É facinho se inscrever, é rapidão. Me ajuda aí que vai me fortalecer pra caramba, mano, se você se inscrever no canal. E você que ainda não passou no meu Instagram, corre lá que eu tô rumo a 100 mil. Vai me ajudar bastante também. Vou colocar a motinha aqui em cima porque eu vou ter que desmontar ela. Eu vou levar ela toda desmontada pro meu amigo pra não dar trabalho pra ele. E é isso aí, vamos começar esse vídeo logo, sem enrolação. Bora que bora, que é nóis! Agora é a parte mais crítica. Vou tirar o motor. É a parte mais pesada também. Amulete! O motorzão tá fora. Era o pior pra tirar. Agora só falta finalizar aqui a roda de trás, a roda da frente e levar pra pintar. O motorzinho já tá aqui, ó. Toda desmontada na caçamba. Só não consegui tirar a roda de trás porque tá faltando algumas ferramentas. Mas lá o Mike tem, ele me ajuda a tirar. Já desmontei tudo que tinha pra desmontar. Vamos mandar pintar e daqui a pouco ela tá pronta. Aí, se liga, cheguei aqui. Olha os exemplos de cores que tem. Olha esse vermelho, mano. Aqui é animal, brancão, monstro e douradão pesado. Faz tudo aqui, ó. A mágica pinta aqui e põe ali. Aí é o Mike que sabe melhor, mano. Separando todas as peças aqui. Qual que vai ser uma cor, qual que vai ser outra cor. Deixando tudo certinho. Tirei o que eu não vou precisar pintar. E aí, tamo vendo aqui. Agora vamos tirar ali o pneu da rodinha ali pra poder pintar. E aí, Mike, dá um salve aí. E aí, vai dar bom? Essa minibike vai ficar... Vai ficar estilo low rider? É, daquele jeitão, né? Aí sim. A missão é tirar o pneu da roda, porque a roda vai ser pintada da cor do quadro, tá ligado? E eu só vou pintar a roda da frente. Porque a de trás não vale a pena, não é uma ideia que eu quero fazer, não. Agora a gente vai pegar todas as peças, deixar tudo no metal purinho. Tirar todas essas cores antigas, sprays antigos, que a gente tiver nela. Deixar tudo limpinho, que o preparo é o essencial pra pintura, porque senão o trabalho não é bem feito. Fechou. E é isso. Partiu. Tá parecendo aqueles filmes que os caras preparam todo o bagulho, tá ligado? Doutoria. Breaking Bad. The Coding Ladder. Então, o processo é mais ou menos assim, ó. Jogou o quadro, todas as peças vão passar aqui nesse produto. Que aí vai tirar toda a tinta antiga, vai deixar no ferro puro. Depois do ferro, aí vem pra cá, né? Vou provar pra ir. Depois do ferro, vem pra cá. Aí dá uma jateada de areia, pra só dar uma limpada melhor. Tá legalizado e pega a aderência pra tinta. E pinta da hora. Aí depois é pra lá. Depois ainda vai pro forno. E quando ele tá só no metal no forno, ele queima e tira todos os olhos. Ah, tá. Porque tira a ida todos os olhos. Aí depois que pinta. Pode querer top. Vocês viram que o Mike já mantinou toda a tinta das peças. Vocês viram que ele já deixou prontinha pra pintar. Eu acho que o mais difícil desse tipo de pintura eletrostática é essa demora do preparo pra poder pintar. Porque ele tem que tirar todo tipo da tinta que tiver no ferro. Tem que tratar o ferro se tiver ferrugem. Mas depois disso, o negócio fica redondinho, fica da hora demais. Que nem ele deixou agora. Eu até falei pra ele, eu falei, eu tô pensando em deixar desse jeito que esse cinza ficou muito louco. Mas a cor que a gente escolheu vai ficar muito mais louca ainda. Então é isso aí. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Desmontei a moto, trouxe pra pintar. E agora ela vai ser pintada. Então o próximo vídeo não perde. Porque vai ser a revelação da cor da motinha. E eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Então já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você já é inscrito, brigadão de verdade. Passa lá no meu Instagram também pra me fortalecer. Que eu tô rumo a 100 mil lá no Insta, mano. Então me ajuda aí. Demorou? Tamo junto. É nóis e até o próximo vídeo.